Baía Azul, R.E.M.S. Tabu, Andada Brasilia O, oh, 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 oh A liga da vida e o seu povo vale Na mesma é a minha vida e a sua vida E com a boca que a dedos Que a cabra é só eu E o nosso braço E o nosso braço E o nosso braço E o nosso braço 1, 2, 3, 3 E ae! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é o que é o que é? Música 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 Música